Música Olá gente como é que é? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal mais um vídeo de reação que é um tipo de vídeo que eu não tenho senso de trazer muito aqui para o canal a não ser quando eu acho que se justifique e desta vez acho que é daquelas que se justificam porque acabei de descobrir aqui o trailer de um filme português um filme de guerra e filmes deste género cá em Portugal normalmente costumam ser poucos e obviamente que eu estou um pouco curioso isto tem um trailer completo e tem um teaser trailer e digamos que pela thumbnail que eu vi do teaser trailer a imagem chamou-me a atenção ora, muita gente diz que nós não podemos esperar grande coisa de filmes portugueses porque nós nunca sabemos o que é que se pode esperar mas uma coisa que eu já tenho reparado é que agora aos poucos o cinema em Portugal tem começado a evoluir um pouco mais por isso quero ver aqui este trailer e quero depois dar-vos a minha opinião sobre o que é que eu achei pelo que eu vou ver obviamente se vai valer a pena ir ver o filme se vale a pena nós apoiarmos pelo menos pelo que eu irei aqui ver ok? então sem mais demoras vamos já passar àquilo que realmente interessa que é obviamente ver o trailer em si vamos a isso o que bar filmes não conheço isto é baseado em factos verídicos não sei o que dizer até agora sinceramente pelo que eu estou a ver até agora a minha alma está parva confesso isto é em homens a portugueses entende? sim, o que é que é que é que é que é o meu coração e a jovem para ouvir isto parece ser um bocado drama, a mistura é parece que temos um rambo à portuguesa isto aqui é coisa rara o herói português da primeira guerra mundial ok soldado milhões estreia brevemente num cinema perto de si é só isto meus amigos devo-vos dizer que pelo que eu vi neste trailer a minha alma está parva não estava à espera de ver aquilo que acabei de ver porque isto é daqueles filmes que obviamente deu para ver que aquela sequência de ação aquela sequência de guerra parece ser toda ela apenas uma batalha mas tendo em conta aquilo que deu para ver aqui isto nem parece um filme português a verdade é esta sim, eu brinquei um bocadinho com aquela cena do rambo à portuguesa porque parecia e nessa cena o muzzle flash já agora para quem não sabe o que é um muzzle flash são aqueles clarões que aparecem cada vez que uma arma é disparada nota-se que o muzzle flash foi incluído na pós-produção mas foi bem incluído apenas, não sei para pessoas como eu que já veem filmes há algum tempo de vez em quando conseguimos distinguir quando é que eles metem coisas em pós-produção ou não e esta foi uma delas mas devo confessar que fui apanhado completamente de surpresa porque normalmente este género de filmes cá em Portugal não são assim e este pelo menos pelo que o trailer mostra tem uma boa fotografia tem uma excelente qualidade de imagem som o nível de produção parece ser bem alto não sei quanto é que eles gastaram para fazer este filme mas pelo que eu acabei de ver e vocês também a coisa promete ou seja isto é a prova provada de que quando cá em Portugal alguém quer investir neste género de coisas elas podem ser feitas e pode ser que isto seja mais uma lufada de ar fresco para aquilo que possivelmente poderá estar a vir no futuro ou seja de vez em quando nos dias que correm já começam a aparecer alguns filmes portugueses assim mais comerciais e bem feitos porque sejamos realistas o cinema se não for comercial não consegue engarear dinheiro para se poder continuar na produção de cinema não é? porque temos que ser realistas quer queiramos ou não para se fazer cinema é preciso dinheiro e é o cinema comercial é que faz dinheiro e temos tido alguns bons exemplos de filmes portugueses que têm estreado dou o exemplo por exemplo do Capitão Falcão o Balas e o Bolinhos 3 mais recentemente o Bad Investigate que também é dos mesmos criadores do Balas e o Bolinhos que eu ainda não vi mas já vi o trailer e também parece estar com uma qualidade de produção excelente pelo menos para um filme que custou 500 mil euros e este aqui é o expoente máximo porque as cenas de guerra que eles aqui nos apresentam estão bem feitas estão bem coreografadas os efeitos especiais que obviamente têm alguns estão muito bem feitos fiquei extremamente admirado é daquelas coisas que eu não estava mesmo à espera fui completamente apanhado desprevenido e de certeza que se vocês forem ver ou rever este trailer de certeza absoluta que também vão ficar admirados e uma coisa boa é que isto é baseada num facto verídico num facto histórico do nosso país porque existiu na Primeira Guerra Mundial um soldado chamado Milhaes que fez lá qualquer coisa na guerra teve uma atitude heroica e fez com que mais tarde fosse considerado o soldado milhões que é um soldado que vale por milhões ou seja isto também é parte da história de Portugal ao mesmo tempo é o nosso resgate do soldado Ryan digamos assim e não estou a exagerar porque mais uma vez pelo que acabámos de ver no trailer é pá confesso que estou entusiasmado para ver o que vai sair daqui mesmo que o filme só tenha aquela sequência de guerra porque sejamos realistas é um filme de guerra e eu gosto deste género de coisas o resto do filme parece que é uma coisa mais a ver com a família aliás coisa que normalmente este género de filmes todos têm e pelo que eu sei depois dele ter feito deste soldado ter feito lá o tal ato heroico ainda fez mais algumas coisas porque parece que ele sozinho conseguiu dar ali a volta aos alemães de uma maneira que eu não sei exatamente como é que foi é pá mas pelo que eu vi do trailer estou entusiasmado por ver este filme português é pá se vocês gostam de filmes se vocês gostam de cinema português acho que vale a pena vocês darem uma oportunidade pelo que diz aqui ele vai estrear a dia 12 de Abril ou seja já não falta muito já falta cerca de um mês se calhar nem tanto por isso acho que vale a pena nós apoiarmos este género de filmes em Portugal que é para se continuarem a fazer coisas destas e claro os efeitos especiais que eu tive a oportunidade de ver como já disse os muzzle flashes e isso tudo devem ter sido incluídos em pós-produção e posso mesmo dizer que já vi vários filmes americanos de guerra e este só pelo trailer só pela qualidade de montagem e isso tudo parece estar muito melhor do que certos filmes pelo menos aqueles que vão diretos para o mercado de vídeo lá na América este aqui parece estar uma coisa mesmo do best mesmo ali à maneira mas obviamente só vamos ficar a saber um pouco mais do filme quando ele estrear mas neste caso eu gostei imenso daquilo que vi bem qual é que é a vossa opinião acham que vale a pena nós começarmos a apoiar cada vez mais o cinema em Portugal eu acho que sim eu já apoio há algum tempo porque se nós queremos filmes portugueses não podemos vir com aquela história do ah eu não vou ao cinema ver filmes portugueses porque eles são fracos e mais não sei o que ora se não houverem filmes portugueses no cinema obviamente ninguém vai ver e aqueles que houverem se as pessoas já forem com aquela ideia pré-definida que o filme é uma porcaria então é assim nós temos que ver os filmes primeiro para sabermos se são uma porcaria ou não e como eu já disse nos últimos tempos tenho tido eu e se calhar alguns de vocês boas surpresas por isso se vocês gostam de filmes como eu é pá apoiem este filme porque pelo que eu acabei de ver vale muito a pena ok pessoal então é tudo para este vídeo de reação muito obrigado por vocês terem assistido e sem mais nada para dizer vamos pedir todos vocês até ao próximo vídeo e até lá e aí e aí